Seu gerente, a promissória se venceu Paciência, mas não posso lhe pagar Vamos esperar, vamos esperar Que a coisa morre pra que eu possa resgatar Ai, 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 ai que vigarista Convidou-me para ser a testemunha Somente agora vejo que fui a palista Manera, meu chá, peça que ser testemunha não dá Jogada de vigarista também não há palista muito menos Seu gerente, a promissória se venceu Paciência, mas não posso lhe pagar Vamos esperar, vamos esperar Que a coisa morre pra que eu possa resgatar Seu gerente, a promissória se venceu Paciência, mas não posso lhe pagar Vamos esperar, vamos esperar Que a coisa morre pra que eu possa resgatar Ai, 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 ai que vigarista Convidou-me para ser a testemunha Somente agora vejo que fui a palista Manera, chapa, nada de ser testemunha no carnaval Aguenta por aí, tá? Somente agora é que eu manjei da jogada Nada de avalista comigo l当然 é que eu não 노� θava É preciso ver no rádio Dar é mais a testemunha no carnet Eu ainda tenho que ver no carnaval